Olá, tudo bem? A oração é capaz de realizar coisas extraordinárias. Quando um justo ora, qualquer coisa pode acontecer. Não há limites quando um justo, um servo de Deus, ora. Tiago diz, muito pode por sua eficácia, a suplica do justo. Tem um cântico que diz o seguinte, Se começarmos a orar, este templo treme. Se começarmos a orar, salvaremos vidas. Elias orou e o fogo desceu. Josué orou e o sol parou. A oração é a nossa linha direta com o céu. A oração é um processo de comunicação que nos permite falar com Deus. Ele quer que nos comuniquemos com Ele por meio da oração. E quando oramos, coisas extraordinárias acontecem. Então, vamos orar. Leia a Bíblia e faça orações. Pastor Luz Carlos, da Igreja Presbiteriana de Cabo Frio e Jardim de Esperança.